Olá galerinha, mais um vídeo diretamente aqui da Terra do Sol Nascente, Daniel Barro no Japão se você não é inscrito se inscreve no canal aí galerinha vou mostrar para vocês aqui, estou no mercado aqui que está uma loucura total, loucura total aqui esse mercado vai fechar e vai abrir um outro estabelecimento aqui e aqui está tudo na promoção, sales, sales, tudo 50, 70% na promoção, então está uma loucura total, o mercado total aqui está nessa promoção galerinha chama o mercado aqui, Thiago, e tem de tudo no mercado né, então de tudo, de tudo que você pensa vou mostrar para vocês aqui galerinha, você não está entendendo, olha esse tênis, tênis fila tênis fila, esse tênis aqui da fila, está vendo, o preço dele, o preço dele atual, galera o preço dele atual, você não está entendendo, sem estar na promoção, eu vou virar a câmera aqui para vocês verem, se ele está na promoção, o preço dele é 11 mil ienes, 12 mil ienes e 100% com o juro, na promoção, 5.500, 5.500 reais, manja, é para vender, é para vender, é para vender, é para acabar com o estoque, é para acabar, vender galerinha, é para vender, porque eles querem liquidar todas as mercadorias que estão aqui dentro do mercado, então é uma loucura total, loucura total, vocês não estão entendendo, é muita, muita promoção, olha, tênis aqui ó, 4.990, por 3.900, galerinha, para sair, para sair, para sair, é tudo para sair, para sair, liquidação total no mercado piago, aqui no Japão, na cidade de Makinohara, eu vou virar a câmera para vocês verem isso aí, vou virar a câmera aí galerinha, vocês vão ver aí ó, tudo, e aí Luiz, promoção, promoção total, tudo 70%, 150%, 50%, loucura total, a batidinha está aqui ó, vendo as mercadorias, essa parte aqui é a parte da loja, né, de, tem tênis, sapato, roupas, camiseta, é de tudo, é loucura, loucura, loucura total, está aqui no piago hoje, vai fechar o mercado, vai se montar um outro estabelecimento aqui nesse prédio, ó, vocês veem essas bandeiras aí, vermelhas aí ó, é tudo, desconto nas roupas, camiseta, olha aí ó, blusinha, puma aí ó, puma, 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 na promoção aí ó, 2.310, é muito barato, é muito barato, é só chegar, comprar e levar, você não está entendendo não galerinha, é muita promoção, é muita promoção, de tudo, de tudo, loucura, loucura total, loucura, loucura total galerinha, está cheio de gente aqui, e muita gente, vendo roupa, tudo aqui, mercadoria, parte de mercado, tudo na promoção, é loucura, loucura, loucura total, manja, manja galerinha, é isso aí, olha o barulho, olha lá, abaixou, 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 Olha! Olha! Baixou, baixou, baixou! Loucura total, loucura total! Abaixou, baixou, baixou! Caiu, caiu, caiu! Caiu, caiu, caiu... Caio o preço, caiu o preço! Olha lá! Olha lá, trezentão! Você está doido! Deu a louca do caramba! Deu a louca do jato! Minha arma! Olha, olha! Deu a louca! Você está doido! Vocês estão entendendo aí? Vocês não estão entendendo não! Papai! Trezentão! É loucura, é loucura total Abaixou, caiu, caiu, caiu o preço aqui Top, top da galera Olha aí galera, eu vou mostrar pra vocês aí As gôndolas tudo aí ficando vazia É uma loucura total Aqui nesse piago Um pouco comprando aqui As mercadorias, promoção Você tá doido Você não tá entendendo não A promoção aqui Liquidação geral total Olha aqui, vou virar a câmera Olha as gôndolas aí Todas ficando vazias Você tá doida Opa, encontrei alguém aqui Olha só, encontrei Nada, nada, nada mais Olha as gôndolas aí, tudo vazia Que loucura Loucura total Queima de estoque Vim aqui buscar uma frigideira E não acha mais nada galera Você tá doido Não se acha mais nada aqui Meu pai amado Loucura, loucura Tamago, tamago ainda tem Tamago tem ainda Anja Olha aí, tamago Ainda tem Algumas coisas aqui ainda Mas tá loucura total Loucura total galera Queima de estoque Tudo na promoção É aqui no piago Maçã, olha cada maçã linda Coisa mais linda Coisa mais linda, maçã Uma unidade, uma unidade Aí ó, R$ 158 É barato, é barato demais Você tá doido Olha aí como que tá o formigueiro aí Olha isso Olha as gôndolas aí, todo vazio aí galerinha Manja, manja Cê tá doido Rapaz, do céu Gente do céu Tudo, tudo, tudo lotado Tudo lotado Manja Olha as gôndolas aí como tá Gôndolas aí não tem mais nada Isso aí Liquidação total Fechamento do estabelecimento aqui Liquidação total Olha as gôndolas aqui também Tudo vazia já O que tava mais em conta Já foi tudo É tá doido É isso aí galerinha Então eu espero que vocês gostem desse vídeo aí A loucura total aqui na terra do sol nascente É Pessoal aqui Isso aqui de tarde Isso aqui funciona até as 10 da noite Isso aqui lá pra umas 7 horas da noite Acredito que vai tá aquela Mavuca Aquela loucura né Porque eles querem vender Eles querem vender o que tem aqui Eles querem finalizar o que tem aqui Pra poder entregar o prédio Loucura, loucura É isso aí Um forte abraço aí Tudo de bom Fui Tchau 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 Tchau